Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha match pesante Calibrit e Nini se eles me estranhar Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha match pesante Calibrit e Nini se eles me estranhar Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha match pesante Calibrit e Nini se exibir o governo a favela esquece Quem tem mais pode mais e a fila no hospital só cresce Tamo de luto no país da hipocrisia Eu não me assusto mas dois favelados brilham E avisa pro sistema que o problema voltou Os negues da favela cresceu e se rei voltou Tamo na bala pra ver a coroa melhor Passa a noite, passa a ver na noite Baixo do sol derramando o suor Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha match pesante Calibrit e Nini se eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vai tomar, vão tomar, jaca Eu vim na finalidade de cantar o funk Glock destravado é minha match pesante Calibrit e Nini se eles me estranhar Vão tomar, vai tomar, vão tomar, jaca Vão tomar, vai tomar Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano, é a funk insano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desce jeito, ó Desce jeito, ó